Olá, eu sou Ezequiel Aredim e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro das principais pesquisas de extensão rural no Brasil e no mundo. Hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que me interessei muito aqui na Revista de Extensão Rural, na publicação de 2014, na edição número 1 de janeiro-março, na Revista de Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, na Revista do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural, D.A.E.R. da UFSM. Foi publicado um artigo muito interessante do pesquisador Antônio Vladimir Leopoldino da Silva. E o Antônio, meu amigo, nosso amigo e pesquisador, muito relevante na sua área de atuação, ele escreveu um artigo chamado Identificando e Superando Dificuldades na Relação Cognitiva entre Técnico e Produtor Rural, uma abordagem baseada na Biologia do Conhecer. Esse artigo foi publicado na página 37 da revista E o Antônio, ele é engenheiro agrônomo, mestre em isotecnia e também fez seu doutorado em Gestão do Conhecimento e Sustentabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou ler um trecho aqui do artigo para vocês, que vocês possam estar se inspirando aí nesse artigo para os trabalhos de pesquisa e também os trabalhos de análise de extensionista e agricultor. O Antônio diz o seguinte A adequada transmissão de conhecimentos técnicos-científicos ao produtor rural constitui um dos fatores determinantes do êxito da atividade agropecuária. Este artigo visa analisar a relação cognitiva e existente entre produtor rural e técnico, tendo como pano e fundo a Biologia do Conhecer, a concepção desenvolvida pelos cientistas Humberto Maturana e Francisco Varela. Aí na página 49, é muito interessante, ele faz um título dizendo o seguinte Superando as Dificuldades. E no subtítulo dele está 5.1 Educador-educando, educando-educador, a construção do conhecimento autopoético. Aí o Antônio vai trazer aqui para nós a versão do extensionista-tecnicista, que tão preocupado somente em entregar técnicas para o agricultor e mostrar também todas as dificuldades e os problemas relativos a isso. E na página 50, é muito interessante, o Antônio vai falar sobre a Biologia do Amor, uma nova postura na relação cognitiva. Esse tópico está muito interessante, sugiro que vocês leiam. E ele diz o seguinte no início desse tópico. Mas onde está a chave da convivência harmônica entre técnico-educador, educando-e-produtor-ral, educando-educador? Exatamente no ato de respeitar e reconhecer o conhecer alheio. Ambos os autores devem evitar aquilo que Maturana e Varela 2007 chamam da tentação da certeza, admitindo-se seres que, para sua plena autopoiese, necessitam do saber oriundo de outros seres de sua teia de relações. Está muito interessante isso aqui. Aí o Antônio vai decifrar todos os problemas envolvidos nessa relação extensionista-agricultor-agricultor-extensionista para que se possa trazer uma maior empatia, uma maior eficácia nos serviços de assistência técnica e extensão rural. E no final o Antônio vai concluir, ele diz o seguinte, A análise que agora se conclui procurou mostrar que essa relação não deve ser vista apenas na perspectiva epistemológica, ou seja, ligada ao conhecimento em si, mas principalmente por sua conotação ontológica relacionada aos seres que interagem frente às diferentes ontologias, história e modo de vida dos atores. Portanto, o Antônio está trabalhando aqui uma nova compreensão da biologia, do conhecer, para que possa ser interpretado também mais a fundo essa relação entre extensionista e agricultor. Se você ficou interessado, você pode encontrar a revista Extensão Rural nas plataformas digitais, totalmente gratuita, e está acessando o artigo do Antônio Vladimir Leopoldino da Silva na edição número 1 de janeiro-março de 2014, nas nossas plataformas virtuais. Um excelente artigo para você conhecer um pouco mais de como se dá essa relação, como deveria se dar essa relação entre agricultor, extensionista, extensionista e agricultor. Para conhecer esses e outros autores e aprofundar a leitura dos artigos científicos, eu vou deixar o link desse artigo aqui para vocês na descrição do vídeo. Esse e outros trabalhos você também encontra no nosso site, oextensionista.com, na seção Publicações, Artigos Científicos. E não deixe de seguir o Extensionista nas suas redes sociais. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal.